Estamos chegando a 1975, na nossa retrospectiva nostálgica e lista dos carros mais vendidos. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos. Sessão Nostalgia começando, você é muito bem-vindo aqui. Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva em nosso canal, porque daí você vai receber gratuitamente as notificações de vídeos novos e o YouTube vai mandar para você mais vídeos legais assim, que são postados aqui quase todo dia. Olha só, vamos para mais dados agora do ano de 1975. Nesse ano deixava de ser produzido o Volkswagen TL. Com o lançamento do Passat em 1974, ele ficou meio sem função ali na linha Volkswagen, né? E já estava com os dias contados, principalmente após o lançamento da versão 4 portas do Passat nesse ano. Então é muito raro, inclusive, TL 4 portas do ano de 1975. Inclusive, conversando com o meu amigo Giovanni Moreira Afonso, lá do Rio de Janeiro, sempre contribui com grandes informações para o nosso canal, ele até comentou que poucas unidades chegaram a sair com aquele painel da linha 76 já, da Variant, aquele painel quadrado. Tem TL 70, fabricação 75 com esse painel. É muito raro, realmente, se você tem uma aí, comenta embaixo, tá? Eu acho difícil, mas é porque poucas unidades saíram, né? Mas então isso existiu e mais uma curiosidade que nós contamos para você aqui agora. Mudando de marca agora, o Alfa Romeo 2300 também era uma novidade aí em 1975, porque ele foi lançado um ano antes, porque a FNME fabricou o Alfa 2150 até 1973. Aí, em 1974, a Alfa realmente assumiu o controle da FNME, que lançava o modelo 2300, que é um carro, inclusive, que nem peça tem mais para ele hoje. Muito difícil encontrar. E, em 1975, ele era um carro muito moderno, realmente. E era vendido também no Brasil. Alfa Romeo 2300. Um encontro do luxo com a beleza. Da economia com a segurança e o desempenho. Tudo isso e a mais avançada técnica, presentes num único carro. Alfa Romeo 2300. Começando aqui na lista dos 15 carros mais vendidos. Em 15º, a Volkswagen é separado, né? A Kombi picape com a Kombi normal era separado por número. Então, em 15º, temos a Kombi picape, que, inclusive, é o último ano de produção na geração coruja. Porque, em 1976, era lançada a Kombi Clipper. Uma mistura de coruja com Kombi alemã. A Clipper nacional é uma coisa só do Brasil mesmo. Vendeu, nesse ano, 6.749 unidades. Em 14º, Dodge 1800. Esse Dodge 1800, ele foi lançado com uma certa pressa pela Chrysler do Brasil, devido a outros modelos da concorrência que iam ser lançados no mesmo período. Então, o carro, com o passar do tempo, começou a apresentar alguns problemas. Com o tempo, a mecânica foi melhorada e os defeitos corrigidos. Novas versões foram lançadas e o motor ganhou um novo carburador, que gerou um aumento de potência para 82 cavalos. Foram melhorias feitas em 75, mas já como linha 76, no modelo 1800, que daí foi rebatizado de Dodge Polara. Nesse ano, 75, vendeu 7.544 unidades. Em 13º, Ford Belina, que tinha sido recelizada. Ford Belina 75, outro campeão de economia. Um painel diferente. E o vidro traseiro, que ficou bem maior. Vendeu 17.375 carros. Em 12º, a Station Wagon do Opala. Opala que foi esterilizado nesse ano. Nós vamos chegar nele, porque ele está lá para frente na lista. Mas a Chevrolet Caravan era lançada nesse ano. E já era lançada, e vendeu mais já do que a própria Belina. Ficou em 12º, com 20.293. Em 11º, Ford Maverick. Nesse ano, o antigo motor 6 cilindros do Itamaraty, que era usado no Maverick, foi substituído pelo motor de 4 cilindros produzido na planta de Taubaté. Tornava-se uma boa opção diante da crise do petróleo. Vendeu pouco mais de 21 mil unidades nesse ano. Em 10º lugar, Volkswagen Varent, que já não vendia mais tanto quanto antes, devido até a concorrência interna com a Brasília e novas opções no mercado. Vendeu 21.587 unidades. Em 9º lugar, a Ford F75, que ainda vendia muito bem para a Ford do Brasil, com pouco mais de 22 mil unidades comercializadas. Em 8º lugar, mais um veículo utilitário, a Chevrolet C10, que vendeu também um pouco mais do que a F75. Pouquinho mais que 24 mil unidades. Em 7º lugar, a Kombi, tirando o modelo picape, no último ano da geração Coruja, 46.586. Em 6º lugar, o Chevrolet Opala, que como eu disse, foi racializado nesse ano e passou a ter as lanteras traseiras redondas. No primeiro ano, foi esse aí, 75. Vendeu 49.107 unidades nesse ano. Em 5º, o Passat, que já se mostrava um grande sucesso comercial para a Volkswagen do Brasil, vendendo 52.006 carros comercializados. Em 4º, o Chevrolet Chevette, com 62.693. Em 3º lugar, a Ford Korsair, com 72.869. Em 2º lugar, a Volkswagen Brasília, que já era realmente um fenômeno, um grande sucesso da Volkswagen, depois do Fusca, com 113.000 carros comercializados. Quase 114.00. Em 1º lugar, o Fusca, ainda é um fenômeno nessa época. 217.896. Nota que, mesmo diante de tantos carros novos no mercado, olha quanto carro novo você tinha em 75. Carros recém-lançados. Brasília, Chevrolet, o Dodge 1800. O Corsair já era um pouco mais antigo, mas ainda era um carro moderno na época, né? E, mesmo assim, o Fusca vendia muito mesmo. Novo Fusca 1300. O menor preço de compra, 14 km por litro, mais de 30.000 km de rodagem nos pneus. Novo Fusca 1300L. Vitola mais larga, novos frisos. E olha o novo Fuscão 75. Um carro ágil, robusto e econômico. Escolha o seu novo Fusca 75. Seu valor de revenda é aquela bolada de dinheiro que nenhum outro garante. Pense nisso. Ter Fusca é ter sempre à mão dinheiro em casa. Estamos em 75. Nós vamos fazer essa retrospectiva até os anos 2000, né? Já começamos os anos 60. Inclusive, quem não viu, na playlist da Sessão Nostalgia, nós temos... Desde os anos 60, começamos acho que em 64, se eu não me engano. Tem vídeo lá. Então, pô, tá perdendo o quê? Vai lá ver, porque o conteúdo do canal é todo dia sendo atualizado. Amanhã, na Sessão Nostalgia, eu vou falar sobre uma curiosidade muito legal sobre Fusca. Mais uma vez, com uma graciosa colaboração do meu amigo Giovanni Moreira Afonso. Eu aguardo vocês lá. Agradeço por ter visto hoje esse vídeo aqui. E até o próximo. Um grande abraço. Ah, e segue também o canal nas redes sociais. Até mais, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho